E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu estarei aqui pra vocês, os aliens no visual de Omni-Invest, não necessariamente aliens de Omni-Invest, mas no visual de Omni-Invest, no traço do crossover Benéis e Mudan Rex, Heróis Unidos. Lembrando que todos os visualizados aqui foram feitos pelo Khan Khan, eu vou deixar aí o DeviantArt dele na descrição pra vocês verem mais o trabalho dele. E já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí você pergunta, oxe Daniel, perto que tu não colocou só aliens de Omni-Invest pra aparecer no visual de Mudan Rex como você sempre faz. Você faz os aliens do clássico no força alienígena, o de supremacia alienígena no clássico. É porque, cara, o Khan Khan, ele fez esses visuais aí, entendeu? Por exemplo, o Eden. O Eden é do clássico, só que no visual de Omni-Invest, no traço do crossover, entendeu? Então eu achei da hora de trazer aqui pra gente analisar um pouquinho. E também pensar, galera, como seria esse Omni-Invest fosse o traço de Mudan Rex? Porque muita gente queria que fosse, né? O Omni-Invest, em vez de ser aquele traço do Derek, queria que fosse no de Mudan Rex. Então vamos dar uma analisada aqui. Começando pelo Eden. O Eden, ele tá num vibe assim que a essência dele, assim, de ele ser um alien, assim, criança e baseado nos animaniacs, foi tirado aí, porque ele tá num vibe assim mais adulto, né? Esse traço do Mudan Rex e tal. Ele mantém ali a cabeça no estilo do clássico e de supremacia, né? Porque em Omni-Invest a cabeça é invertida ao contrário das anteriores. Mas tá um visual, assim, bem da hora, né? Mesmo tendo deixado ele mais adulto, assim, mas tá até mais serião mesmo. Mas eu achei bem da hora. Já o Mega Olhos, galera, o Mega Olhos, assim, eu gostei dos detalhes do olho. Os olhos também estão bem mais detalhados, assim, bem mais realistas mesmo. Tá ali todas as veias ali no olho do peito. As orelhas dele também, ele tá bem feão, né? Ele tá bem parecendo aí com um morcego, que ele é baseado num morcego aí, né? A gente vê pelas orelhas, né? As orelhas são baseadas em estilo morcego mesmo. Eu achei um visual muito louco e bem realista. Agora o diamante. Cara, o diamante, ele tá praticamente o diamante do crossover, né? O visual do crossover, com alguns detalhezinhos a mais a ler, com a roupa de Omni-Invest. Cara, eu gostei muito desse, sabe por quê? Por causa que, assim, o diamante de Waf, no geral, ele é um diamante que representa muito, né? Que a gente respeita demais. Que, assim, ele é um diamante que mitou, né? Ele foi o ali que derrotou o Vilgax. Ele usou poderes que os outros não usaram. Ele usou projetos explosivos, porque ele não percebeu mais a vingança de Vilgax parte 2. Ele usa projetos explosivos ali no Vilgax. E também levita ali os cristais, taca no Vilgax com tudo. E é claro, o que a gente mais percebe aí, né? Diferente, assim, todos os diamantes podem fazer isso. O do clássico, o de Omni-Invest, eles podem absorver energia. Mas o que a gente viu usando foi o de Waf. Ele é o melhor diamante, na minha opinião. Eu sei que o de Omni-Invest é o mais forte. O diamante do Omni-Invest, por ser mais experiente, ele é o diamante mais poderoso. Mas o de Waf é, como eu falei, ele é o mais imponentão. Ali é o que a gente respeita mais. Ele tem o torço aí do cromático, que isso dá uma vibe a ele muito mais da hora, né? Então, ele aí, representado no Mutant Rex, ficou muito legal, né? Ele é o alien que o bem mais transforma ali no crossover, porque ficou muito show o visual dele. E aí, representado como o visual do Omni-Invest no traço do crossover, ficou muito incrível. Vamos agora falar do Shaman, que o Shaman, isso aí, tem o que falar, viu? Porque é assim. Esse visual do Shaman tá legal, só que tem uma espazinha ali que me incomodou. Por exemplo, essas rachaduras aí nas rochas dele, sei lá, dá a impressão que ele tá cansado. Que ele tenta se quebrando, coisa assim. E também o formato da cabeça dele, eu não gostei muito, não. Mas, ele tá um Shaman da hora, porque ele tá naquela pegada ali que ele tem o sombreamento, que nem o Shaman tem a paz de supremacia e também o Omni-Invest, né? Que é uma coisa assim, que ele teve ali no Correio do Encontro do Tempo, né? No filme, por causa que o Shaman do clássico não tem. Ele é tudo vermelhão. Mas no filme do Correio do Encontro do Tempo, ele tem aquele sombreamento por dois motivos. Primeiro que é pra disfarçar o CGI, além, né? Porque tem umas partes pretas ali, dá pra disfarçar a falha no CGI. E também pra dar mais realismo ali, né? Porque realmente faz sentido o fogo ali refletir, né? Porque o fogo faz luz, ele reflete nas rochas e fica preto. Então, fica um detalhe muito bonito aí no Shaman. Tem uma coisa assim, que no clássico ele não tinha, ele era tudo vermelhão. Só que, em Omni-Invest, a gente vê que os sapos celestiais mudaram o visual do Omni-Invest, né? Aquele velho papo que eu sempre falo aqui no canal. Aí é como se o Shaman sempre tivesse aquelas sombras ali. Porque a gente vê que o Ben 10 anos, quando ele virou o Shaman a primeira vez, ele tava ali com o visual, com as rochas ali, com a sombra nela, entendeu? Então, por exemplo, se alguém no clássico... Ninguém nunca falou isso no clássico, não. Mas se alguém falasse assim no clássico, nossa, você é um alien assim que é tudo vermelhão, vermelho vivo e tal. Essa fala em Omni-Invest já ia ser mudada por quê? Por causa que ele não ia ser mais assim, ele não ia ser vermelhão. Ele ia ter ali as sombras, entendeu? Então, a fala tem que ser mudada pra... Ah, você é um alien que tem assim umas rochas com sombra aí e tudo mais, tá entendendo? Ia ter que ser mudada essa fala aí por causa desse negócio. Aí é que tá, em Supremacia não era assim. Por causa que o Shaman do Ben 10 anos, quando apareceu no Supremacia, não precisa ser o centro da criação, ele era vermelhão igual o Shaman do clássico, entendeu? Então, o que a gente pode concluir aqui é que os sapos celestiais, em Supremacia, eles colocaram assim, pra os pironitas quando jovens, assim, o Shaman do Ben 10 anos. Ele ter ali as rochas, um vermelho vivo mesmo, só que quando eles cresceram, né? Quando eles chegam ali na idade do Shaman do Ben 16 anos, eles acabam desenvolvendo essa coloração com as rochas, com a sombra preta, entendeu? Em Supremacia, sim. Em Omniveste, não. Eles mudaram pra os pironitas sempre ser assim, por causa que o Ben 10 anos também virou ali o Shaman e ele tava com a sombra preta. Como eu falei, o Ben 10 anos virou, né? A cena que é refeita da cena do primeiro episódio do clássico, entendeu? Então, é assim. Só que aí que vem a bugação, tá ligado? Por causa que no crossover do Mutant Rex, o Shaman que aparece ali, naquela imagem lá que tá todos os aliens, tá o Shaman igual do clássico, entendeu? Com a rocha vermelha viva. Aí, a gente... O Shaman mudaram de novo, tá entendendo? Pra o Shaman no crossover, por causa que é outra linhagem de trás. Aí, ele tem aquele visual ali, entendeu? Com a... Igual do clássico. Assim, a gente pode pensar, ah, não é porque essa imagem aí, eles colocaram todo o alien tem um erro, entendeu? Então, pode ser que aquele lado seja um erro. Assim, não necessariamente por causa que, assim, é na lógica da série como se o Shaman fosse daquele jeito mesmo. Fora do universo da série, provavelmente foi um erro. Ou não, eles querem colocar daquele jeito ali, porque sim. Mas, assim, o Alpha, quando ele se transformou no Shaman, ele tava com aquele vermelho vivo, entendeu? Então, é isso. A lógica é que no traço de Mutant Rex, os Sabos Celestiais mudaram pra o Shaman ser daquele jeito vermelhão mesmo, entendeu? Eles tiraram a vibe de que só os pironetes desenvolvidos, mais velhos, eles tivessem aquelas... Aquela sombra na rocha, eles acabam tirando isso no traço de Mutant Rex. É bugado isso, né? É muito doido essas fitas de Sabos Celestial. Mas, é assim que acontece. E esse chama aí do universo, no traço de Mutant Rex, ele ficou bem da hora que ele... Ele se representou, né? Ele se representou ali as sombras, assim. Não tem sombrinha em excesso, mas tem ali pra contornar e tal na rocha dele, né? Não tá uma rocha assim vermelha, tá uma rocha assim mais amarronzada e tal. Mas ficou bem da hora, eu gostei. Atômico. Cara, vamos lá. O Atômico, ele tá muito blindão, né? Olha essa cor aí da energia dele. Aí o físico dele tá... Ele tá muito mais imponentão do que o Atômico da série. Que o Atômico, no universo, ele tá mais assim... Ele é mais parrudão, assim. Ele é mais largo, entendeu? Isso aí, o físico dele torna ele mais imponente. Mas eu te pergunto uma coisa. Com esse Atômico aqui, olha bem esse Atômico, né? E também lembra dos outros aí, né? Do visual dos outros ali que eu mostrei. Eu lhe pergunto. Você trocaria esse traço aqui pelo traço do Derek? Se não fosse o Derek ali, a gente não ia ter as informações que a gente tem hoje de O Universo. A gente não ia ter, por exemplo, as coisas que ele fez em 2020. A gente não ia ter o próprio Atômico. Por causa que foi a ideia do Derek resgatar o Atômico. Porque o Atômico foi mencionado no clássico, mas nunca apareceu. Aí o Derek foi e disse. Não, bora usar o Atômico. Bora usar o espantoide, entendeu? E esse Atômico aqui não faria sentido existir se O Universo fosse nesse traço. Porque ia ser muito raro alguém pensar. Não, bora trazer de volta o Atômico. Sendo que foi a ideia do Derek, entendeu? Então você trocaria o traço de O Universo por esse traço aqui? Deixa aí nos comentários. O Enormonsauro Supremo. Ele tá muito da hora. A parte que eu mais gostei dele foi que eles... Na parte aí que tá os mísseis, né? Que tá o separador de mísseis. Eles colocaram ali pra parecer a carne viva do bicho, né? Pra dar mais aquela ênfase, né? Que ele usa fraturas ósseas ali pra criar os mísseis e tal. Dá uma vibe assim que o poder dele não venha a ser tecnologia. Que nem muita gente pensa. Mas não é uma coisa do corpo dele mesmo que ele evoluiu ali pra ter. E assim, galera. É da hora o visual só que tá errado. Por quê? Porque aquela explicação que eu dei. Que os Supremos do Albido são diferentes dos Supremos do Ben. Muita gente não entende isso. E pensa que... Aí porque aqui em UAF, o Enormonsauro Supremo do Albido é igual ao Enormonsauro Supremo do Ben. Porque é o mesmo Super Omnitrix. O Ben pegou o Super Omnitrix do Albido. Não mudou a configuração. Então é a mesma configuração do Enormonsauro Supremo do Albido. Por isso que eles são iguais em UAF. Em um universo é uma vibe diferente. Por causa que o Albido se transforma pelo DNA. É um poder que ele ganhou. Desde o episódio do dobro ou nada. Aquele relógio ali que ele usa não é um Super Omnitrix. Ele chama de Super Omnitrix. Mas é um estabilizador pra transformação dele, entendeu? E graças ao Cristal Polimórfico, ele consegue evoluir pra forma Suprema. Só que a configuração ali, por causa do Cristal Polimórfico, é diferente, entendeu? Por isso que os Supremos são diferentes. A simulação é diferente e tal. Então não faz sentido. Tipo, por exemplo. Porque esse aí é o Enormonsauro Supremo de Omnitrix. O visual do Albido. Sendo usado pelo Ben. No traço de Heróis Unidos, entendeu? Mas não seria assim. No caso do Ben. Teria que ser um visual diferente. A não ser que o traço de Benezuela Universo fosse sempre o traço de Mutant Rex. Aí eles... Não, vamos mudar o traço e vamos botar pro Ben. Esse visual aqui pro Enormonsauro Supremo dele, entendeu? Não mostra a salida do Albido. Aí o Enormonsauro Supremo do Ben fosse dejeitar aí. Então faria sentido. Mas se fosse pela outra lógica que eu falei do Supremo serem diferentes. A simulação ser diferente. Os milhões de anos teóricos no pior cenário possível do Ben e do Albido serem diferentes. Então não faz sentido esse Enormonsauro Supremo aqui ser do Ben. E choque-squat? Cara, muita gente se pergunta, ah, como é que seria o choque-squat de Omniverse no visual do Crossover? Tá aí, né? Que ele dá uma vibe assim mais pé-grande, né, pra ele. E eu não vou mentir pra vocês, eu achei feio. Eu prefiro muito mais o choque-squat do Crossover. Provavelmente se fossem manter o traço ali de Mutant Rex pro Ben 10 Omniverse, eles manteriam ali o mesmo visual do choque-squat do Crossover, só eu poderia mudar alguns detalhes, mas isso é isso aí mesmo. E o choque-squat é um dos aliens, eu acho que é o alien de Ben 10, que mais é de visual de águas, assim, em relação ao visual. Tem gente que gosta mais do visual dele do Crossover, tem gente que gosta mais do visual dele do Omniverse. Deixa aí qual que você mais gosta. Eu, particularmente, gosto mais do visual do Crossover, só que o de Omniverse eu não acho ele feio. Eu acho ele da hora, só que eu prefiro o do Crossover, entendeu? Mas comenta aí qual que você mais prefere. E é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Dá pra eu fazer uma parte de dois aqui por causa que o Khan Han fez outros aliens no visual de Ben 10 Mutant Rex Heróis Unidos. Se vocês quiserem uma parte de dois, deixa aí nos comentários. E é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!